Música Estamos em festa Estamos em festa Eu estou sentindo aqui Festa de adoração Festa de adoração Festa de adoração A igreja adora A igreja adora Glórias! Festa de adoração Onde o choro representa a alegria Festa de adoração Onde o Espírito de Deus transforma a vida Festa de adoração Festa de adoração Onde a glória e o poder se manifesta O doente é curado O castigo é liberto A igreja adora A igreja adora A igreja adora A igreja adora Por que? Por que? A igreja adoração A igreja adoração Me presta Me presta Represta Represta De glória Me deixa Adoração A igreja 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 adoração Adoração A igreja adoração Pense A igreja adoração Essa Deus de glória Aplauda o Senhor